A empresa em que trabalho paga de ICMS R$ 70 mil. Show de bola, Denismar. Analise o processo produtivo, tá certo? Coloque em prática o que você aprendeu hoje aqui. Até para fechar, para ter um procedimento de fechamento de vendas, a comunicação assertiva é muito importante nesse serviço. Tão importante quanto a economia que o cliente vai ter, o cliente está pagando R$ 70 mil aí. Se ele for economizar aí 90% de R$ 70 mil, 95%, por exemplo, é R$ 66.500 de economia por mês. Então, o que vai acontecer é o seguinte. Se o cliente tiver um prejuízo, tiver, enfim, foi elaborado da forma incorreta também, isso pode prejudicar muito ele. Então, muitas das vezes, vai ter um certo bloqueio por parte do cliente. E aí precisa ter uma comunicação assertiva de vendas muito bem alinhada e estruturada. Porque de nada adianta você saber fazer tudo isso aqui se você não tiver a capacidade de convencer o cliente que, de fato, você é a melhor solução para realizar aquele serviço. Então, tudo isso é muito importante estar presente para isso. Mas é um grande potencial cliente aí, tá certo? Foi o Denis Barr, né? Porque, olha, mais de R$ 60 mil de redução por mês, olha o fôlego que você consegue dar, enfim, para a tua empresa em si que você trabalha. Tá certo? Um reinvestimento. Se você é da área de manutenção, já é a troca das ferramentas, compra de equipamentos, da câmara termográfica para facilitar a tua vida, fazer análise dos painéis antes de você abrir porta de painel. E muitas das vezes tem uma conexão folgada lá, abre um arco ali na tua cara, tá certo? Então, olha só, quando você faz o bem, o bem volta para você também.